E ela fez uma lista, top 5 maneiras de ajudar no Rio Grande do Sul. Por que que eu gostei da lista da Juve? Porque ela fala de... Então, vamos ver aqui o vídeo da Juve junto. Maneiras de ajudar o Rio Grande do Sul. Correios, se você é de São Paulo ou Paraná, você pode levar alimentos não perecíveis, itens da cesta básica, higiene pessoal ou itens de vestuário. Você leva em uma agência que eles já vão encaminhar. Mas se você for do Distrito Federal ou do Rio de Janeiro, você pode levar para a FAB, na base de Brasília ou do Galeão. De novo, primeira coisa aqui, Correios. Se você que está assistindo essa live alguma vez pensou que a privatização dos Correios é uma boa ideia, estudem o Correio. Porque a Juve está falando aqui que os Correios vão levar de graça essas coisas para o Rio Grande do Sul. Estudem o papel do Correio no Brasil. E percebam que a maioria das empresas de entrega de coisa usam o Correio para entregar coisa na sua casa. Então, a primeira coisa que está ali, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Segunda. Cozinhas Solidárias, com o movimento do MTST no Rio Grande do Sul, que vai transformar a sua doação em marmita, em alimento. Ou seja, o caminho mais curto para as pessoas sobreviverem ao dia a dia ali, porque realmente... Segunda coisa que a Juve está falando aqui, cozinhas Solidárias, MST, MTST. Por quê? Porque essa galera sabe fazer isso. Essa galera é um coletivo e eles sabem fazer. Eles trabalham com comida, eles produzem comida, tá? O Tales falou, Emílio, eu concordo muito com muita coisa que você falou do governo. Porém, em Porto Alegres e Canoas, muitas vezes mais atrapalhou que ajudou. É comprovado que eles estavam barrando barcos. Vamos lá, Tales. Isso é super importante. Só... Eu já vou continuar com a Juve. Primeiro, a quantidade de fake news que existe nessa história de quem está barrando o quê, de quem está permitindo o quê, é gigantesca. A segunda coisa que a gente tem que tomar cuidado é... Precisa ter ordem para acontecer o que está acontecendo, tá bom? Então, precisa ter organização para isso, tá? O Gustavo perguntou se tem uma diferença entre o MTST e o MST. Um é sobre terra e outro é sobre casa. Mas os dois são movimentos sociais que lutam para que as pessoas tenham acesso à terra ou acesso à casa. O que que faltou contexto, Jaci? Por isso que o MST é o movimento do campo e o MTST é o movimento da cidade. Tá bom? Então, eles são diferentes disso. Tá? Acho que a Camilinha que postou aqui o MST é o movimento do sem terra e o MTST é o movimento dos trabalhadores sem teto. Mas os dois são movimentos sociais bastante legais e muito importantes no Brasil, para a história do Brasil, inclusive. A situação está difícil. Então, é preciso estar vivo, é preciso se alimentar. O GRADE, que é o Grupo de Resposta a Animais em Desastres, que está fazendo o resgate e toda a manutenção e cuidado dos bichinhos que sofreram as consequências desse desastre, que não é tão natural assim, porque a gente sabe que são consequências da atitude humana sobre o meio ambiente. Então, eles precisam muito de ajuda também nessa situação. A Cufa Central Única das Favelas, seja aqui em São Paulo ou no próprio Rio Grande do Sul. Em São Paulo, tem na Grande São Paulo e na Baixada Santista. Então, doe roupas, alimentos, itens de higiene pessoal e cobertores. É um caminho curto para pessoas que precisam do mínimo de segurança alimentar, bem-estar e abrigo. E por último, e não menos importante, compartilhe. Vai fazer a sua doação, seja em pio, seja levar no correio, seja pegar tudo que está no seu guarda-roupa que você não usa mais e levar para a doação, fazer uma compra no mercado. Beleza. Então, o que a Juvi está falando é que ela está falando dos correios, de organizações sociais e do GRADE. Então, entrem lá no perfil. Então, tem um monte de sugestões aqui e apoiem o perfil. O que já se está falando que é bem legal é, às vezes os caras barraram, eu vou até ler aqui. Ele falou assim, deixa eu pegar os comentários. Faltou o contexto e tal. No Harmonia, um dos bairros atingidos por Canoas, chegaram muitos barcos. Acabou atravancando o pessoal dos resgates. Precisa ter organização. A região não estava navegável. Muito obrigado por explicar isso. Talvez com a atenção e os nervos de algumas pessoas agiram ou falaram com os donos do barco, tenham feito parecer que era assim, mas tinha contexto. Então, às vezes foi barrado porque não dava para entrar mesmo, tá? Top 3 maneiras de ajudar o Rio Grande do Sul com água potável. Primeiro, levando nos correios. Teve uma expansão de estados para essa cobertura que aceita a doação nos correios. Vê se o seu estado está incluso. Você vai juntar o grupo do zap, da putaria, do futebol, da fofoca, da igreja, que é tudo a mesma coisa no final das contas. Aí você vai com a galera comprar água no mercado e levar para o correio. Hoje, amanhã, corre. Faz isso o mais rápido que você puder. Purificadores de água. O Felipe Neto constatou que existem 200 purificadores que são os ideais para transformar água em água potável. Esses purificadores custam aproximadamente 22 mil reais cada um. Ele falou com a Janja, a nossa primeira dama, e ela entrou em contato com a Fabi e eles vão se encarregar de levar esses 200 purificadores. Mas isso precisa ser feito em tempo recorde, então doe para esse Pix aqui do Felipe Neto. Ele está sendo extremamente transparente nas redes sociais dele. Então, ajude para a gente levar isso o mais rápido possível para lá. Em primeiro lugar, compartilhe. Porque nem sempre você pode ajudar financeiramente. Porque a gente vive um país de abismos sociais, de condições financeiras muito distintas entre as pessoas. Então, compartilhar aqui nas redes sociais tem um poder de multiplicação incrível. Seja você uma pessoa que não é influencer e que pode alcançar pessoas ao seu redor que às vezes não estavam sabendo da situação e como ajudar. Seja você influencer que tem o alcance da Madonna ali na praia e roupas caras que poderiam estar no Met Gala e que eu sei que o feed é a coisa de mais valor no seu Instagram quando você faz um orçamento de publicidade. Então, faz um postzinho aí no feed para nós e vai ajudar. A gente está concentrando os esforços aqui hoje. No final de semana, fiz concentração de esforços também em relação a isso para ajudar o pessoal das Cozinhas Solidárias. Cozinhas Solidárias são 47 cozinhas que distribuem refeições gratuitas em 13 estados do Brasil e no Distrito Federal e ajudam a combater a fome nas periferias. É um projeto do MTST. Tem uma Cozinha Solidária funcionando agora em Porto Alegre, na Azenha. Está alimentando um monte de gente lá. Eles estão precisando de doações. Então, é o seguinte. Tem lá o Apoia-se deles. Lá no Apoia-se, essa grana vai inteiramente para o Cozinha Solidária que vira comida, vira quentinha, vira feijão, arroz, batata frita e vai para a mão das pessoas que precisam. Por favor, se você puder, ajude. Lá no site do Apoia-se, apoia.se barra enchente rs. Tem também um Pix. Para quem quiser mandar o Pix, deixa eu conferir aqui o Pix. Enchentes, arroba, apoia, ponto, s.e. São 47 cozinhas solidárias, principalmente nas periferias do Brasil e nos centros das grandes capitais para as pessoas que não têm condição de comer. Tchau, 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 tchau.